Ah, que chupassado... Copião, copião... Minha mãe, quando era pequena, a mãe botava uma roupa, a mãe tinha que botar uma roupa igual. Todo mundo de azul. Vocês são próximos de idade? Eles são gêmeos, porra. Vocês são gêmeos, porra. Aí minha mãe foi uma vez pra Suíça, aí trouxe um casaco amarelo. O casaco já era feio, aquele amarelo o ovo, né, feio. E aí os dois com dois casaquinhos amarelos, cara. Eu morava na cidade fria. Eu passava frio, mas não botava o casaco. Embolava na mão. Metia. Metia na minha passa ali. Aí passou 30 anos, ele pegou o nome igual também.